do Fórum, um trabalho que foi no mandato passado, eu solicitei, foi atendido, trabalhei junto com o Renato Ferreira, vossa excelência, Eduardo Printi Júnior, e hoje é composto por mim na presidência, o Eduardo Azevedo e o Israel da Farmácia, esse combatente vereador. É muito importante o que nós temos conquistado e talvez se tivesse dado o devido valor, nós teríamos conquistado mais benefícios para a comunidade, porque a gente vê, senhor presidente, que a burocracia não impede a corrupção, o desvio, a burocracia, ela somente atrapalha o desenvolvimento da cidade. E vários pontos a gente tem trabalhado e muitos deles conseguido desburocratizar. Nós estamos falando, na última reunião, essa eu não pude participar, estava em outra, mas em outras reuniões nós conseguimos juntar sexta-feira um bom número de empresários, o promotor de justiça, Alessandro, foi secretário, vereadores, e onde a gente explanou a necessidade de fazer uma política de descarte de resíduo sólido, que saia do papel. O que estava em foco ali, mais especificamente, é o Bota Fora, um nome até feio, Bota Fora ali do São Geraldo, aquela entrada do Del Rey Primavera. A gente sabe da necessidade, não pode tão simplesmente parar, parou de julgar isso, está proibido. E deixar do jeito que está, vai ficar aquela coisa esquisita lá por anos e anos. Tem que resolver aquele problema lá, com projeto e atitudes sérias. Não pode deixar na situação que está, aquele Bota Fora ali não. Vários pontos têm que ser observados para que se resolva definitivamente a questão dos Bota Fora, do lixo em Divinópolis. Então, o do Itacolomi, que a gente vê a necessidade de ser legalizado, mas ali o do São Geraldo também tem que ser resolvido. Não simplesmente parar. Parou e continua o escorpião, continua aquela figura lá para os alunos da escola ao lado. Então, a gente tem que buscar, e é que nós estamos fazendo, solução para que tenha um projeto para que acabe com aquele horror que está ali, aquela coisa horrorosa que está ali. E um deles, seu presidente, já se tivesse sido implantado em tempo oportuno, 30% do material que está lá não estaria. Que é colchão, guarda-roupa, chapéu véi. Então, isso, desde o mandato anterior, eu tenho trabalhado insistentemente com a questão do leva-treco. O governo estabelece o que pode e o que não pode, mas não faz a parte dele. A pessoa, ela tem um objeto que o lixeiro não leva, o que ela vai fazer com o sofá, com o guarda-roupa que ela está trocando? Então, já passou de hora de colocar em prática. 30% do que está no lixão, nos Bota fora, pode ser reciclado. E isso falta atitude. Foi votado nesta casa e aprovado o projeto de lei do leva-treco. E também a gente vê a necessidade de uma melhor formação ali da empresa que faz a coleta do lixo. Passar responsabilidades para ela. Estar no contrato, um contrato que beneficia o município de Divinópolis, parar com esse contrato que só beneficia a empresa, que pega o lixo e sai arrastando por meio da rua, tem que ter um melhor contrato, um contrato bem feito, um contrato que olha o lado da cidade. Muitos deles podem ser terceirizados. Esse leva-treco poderia ser colocado na coleta de lixo, que é uma tarifa cara. Então, eu já estive com o Pablonelli, semana passada, lá no bairro Icaraí, para ver um galpão, mas esse olhando já está para um ano que está olhando. É uma coisa simples. Se tivesse passado um novo contrato, eu até quero ver em que pé está esse contrato, porque está fazendo, é aditivo, prorrogando, está aquele chapéu velho. Então, a gente está precisando de uma normativa, uma coisa séria e certa para essa cidade, no tocante aos Botaforas e à coleta de lixo. Sou presidente, amanhã, se o senhor dos exércitos assim permitir, estarei novamente indo a Belo Horizonte, mais especificamente no DR e na Assembleia Legislativa. O DR, eu vou tratar com eles a respeito da sinalização, tendo em vista que o projeto do bairro Icaraí já foi aprovado e está passando por algumas adequações necessárias, que tem o apoio desse vereador e o olhar atento. Que esse vereador não permitiu que no mandato passado fosse doado um terreno sem contrapartida. Se não fosse a ação desta casa, talvez o terreno seria doado sem contrapartida. E nós conseguimos a contrapartida da Rua Maria Pinto, da Água Pluvial da JK e do Complexo da Ferradura, que vamos estar tratando desse assunto aqui, quinta-feira. Então, a gente vai estar olhando a sinalização que o DR, que é o fiscal, cobre da Nascenda Gerais uma fiscalização mais eficiente, até que se termine a obra. Uma fiscalização não é gambiar para uns conezinhos, não. É fazer uma sinalização à noite, iluminada, uma sinalização digna, uma rodovia que passa ali, não sei quantos carros por minuto. Então, tem que ter essa sinalização melhor. Amanhã, 10 horas, estarei lá no DR, juntamente com o Max, para cobrar isso. Sr. Presidente, também queria estar falando aqui, até, juntamente com o vereador Wesley Jarbas, que é um defensor daquela região ali, sobre aquele entroncamento ali da Antônio Olímpio de Moraes com a Sergipe. Um caos, um trânsito indiano. Vossa Excelência, vereador, tenho certeza que já fez indicação, mas eu quero que a Vossa Excelência reforce comigo aqui, até que se arrume uma solução, que no horário de pique, fica um agente ali controlando. Porque ali, hoje, foi cerca de uma hora, mais ou menos, às 13 horas, uma pessoa quase foi atropelada e ainda o motorista xingou o pedestre. Então, tenho certeza que Vossa Excelência está atento à questão do trânsito ali, que é uma área que o senhor atua muito ali. A gente já fez indicação, acredito que o senhor também tenha feito. A parte, nobre vereador. A parte, nobre de eu. Muito obrigado, Josafá, nobre vereador. Senhor presidente, é importante a fala do vereador Josafá, até porque não só eu, como o vereador Eduardo Sedevia também, fizemos a solicitação ao secretário de Trânsito, o Lucas, nos informou que em breve vai fazer a civilização naquela região. Até porque a região, o horário de pique ali, o trânsito é intenso e perigoso. Então, precisa que seja feita o mais rápido possível, incluindo também a Avenida 21 de Abril, depois que foi feito o recapeamento dela também, a gente fez a solicitação para que sejam feitas também as pinturas antigrafas. Te parabenizo, vereador, por a importância que tem de estar observando esse trecho, que é um trecho muito perigoso. Obrigado pela participação, eu conheço o seu trabalho ali, eu endosso e peço, então, Lucas Esteves, vou fazer em forma de ofício, um agente, pelo menos na parte, na horário do almoço, que é o horário de pique ali, então, que tenha um agente ali controlando aquele trânsito, que uma hora vai acontecer um acidente grave ali. Senhor presidente, vou pegar a fala aqui do nobre Edil Neiburg, sobre a Copasa. Ela abandonou essa cidade, vereador? Uma parte nobre, vereador. Uma parte nobre Edil. Eu acho que só ficaram as placas amarelas, mais nada. É uma pouca vergonha o senhor falando de Copasa. Isso é uma pouca vergonha que está acontecendo, eu estou falando terça e quinta, não paro de falar. E o asfalto, hein? Na porta do Campo Flamengo, dizem que me prometeram que ia tapar hoje. Mas até agora, nada. Então, o senhor está de parabéns, o senhor foi na Arsai, né? Até o senhor comentou aí que a Arsai vai vir em junho, na minha opinião, vai vir para o rodeio, só se for. Mas o senhor está de parabéns. E que, quando mais vereadores cobrar para tirar esse lixo de empresa da cidade aí, eu acho que mais rápido, ou ela vai fazer o serviço que presta, ou ela vai pegar a mala dela e ir embora. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, meu nome é Dil. A Arsai, ela está sendo ou missa ou não tem ferramenta para trabalhar, para fiscalizar a Copasa. Então, foi através de um requerimento deste vereador, mês de junho, agora, tem um compromisso da diretora operacional da Arsai para vir em Divinópolis e ver em campo o que está sendo feito aqui nessa cidade, ou o que está deixando de ser feito aqui nessa cidade. Eu ainda não consigo entender como que as leis municipais são descumpridas e quem pune, quem cobra, não é a própria prefeitura. Então, a gente tem que trazer isso de volta para debate. Não pode, vários valas estão sendo abertas pela Copasa, estão sendo tampadas com o dinheiro público. Então, nós estamos pagando duas vezes. Assim como pago o esgoto duas vezes, nós pagamos também agora a operação tampa-buraco, que é nas valas da Copasa, com dinheiro público. É um absurdo. Então, a gente quer, novamente, estar reforçando e vai convocar a Arsai vir aqui nesta casa, junto com os procuradores da prefeitura e desta casa. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Agradeço.